Sim, com certeza. O grande lance para a pessoa ter um cabelo bonito, em primeiro lugar, é o tratamento, o cuidado do dia a dia que a pessoa tem com o seu cabelo. A gente vê muitos cabelos na internet, por exemplo, a gente vê nas redes sociais, onde as meninas são lindas, são maravilhosas, estão com o cabelo bem loiro, estão com chapinha. Mas você percebe, quando você é um profissional, e às vezes nem precisa ser profissional, você percebe que o cabelo está muito detonado. Porque a pessoa faz qualquer coisa para ficar com o cabelo loiro, mas ela não se preocupa em cortar o cabelo. E um lance que sempre acontece comigo é as pessoas se admirarem de ver a quantidade de vezes que eu troco a cor do cabelo. Em primeiro lugar, por causa do canal, que eu troco bastante. Antigamente eu trocava porque eu gostava, hoje eu troco mais pelo canal. Porque daí eu trago informação, eu trago ensinamento para a pessoa usando o meu próprio cabelo. E eu não me importo de cortar esse cabelo. Aí está o grande lance. Porque as pessoas querem ter o cabelo loiro, querem ter o cabelo saudável, mas não querem cortar. Tudo bem, é um direito da pessoa, né? Cada um faz aquilo que gosta, né? Com certeza absoluta. E eu respeito isso. Mas o lance de não querer cortar, muitas vezes prejudica, porque o aspecto do cabelo não fica bonito. Fica com aquelas pontas todas de esparelha, fica todo volumoso, fica todo espigado nas pontas, ou meio e pontas. E aí se você não cortar, se você não usar bastante produtos bons nesse cabelo, que custa caro, manter um cabelo sempre hidratado, custa muito caro, você vai ter um cabelo com aspecto poroso e feio. Não tem outro jeito. O meu conselho sempre, quando alguém me pergunta, qual é o segredo para ter esse cabelo com brilho, o que você faz? Primeiro lugar, é cortar, né? Eu sempre estou cortando. Em segundo lugar, eu estou sempre tomando muita água. Procuro, né? Pelo menos me alimentar muito bem, de forma mais saudável. É claro que eu tenho uma dieta bem balanceada, assim. Eu não tenho muitas restrições para alimentação. Se eu estou com vontade de comer uma pizza hoje, eu vou comer uma pizza. Se eu estou com vontade de comer uma lasanha, eu vou comer uma lasanha. Mas isso não é um hábito muito frequente. Eu procuro manter sempre uma alimentação mais à base de proteínas, de vitaminas, de minerais. Então, procuro consumir legumes e verduras que contenham bastante folato, bastante minerais em geral, né? Vitaminas e proteínas, que é da proteína animal, da proteína vegetal. Eu procuro consumir o máximo que eu posso. Na natureza, na nossa horta, a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer comendo saudável. Mas, principalmente, tomar bastante água. Até, deixa eu tomar a água aqui. Olha, aqui está com um pouquinho de limão. É claro que eu não tomo sempre água com limão. Na maior parte das vezes, eu tomo água pura. E eu costumo fazer também uma coisa que muitas pessoas não sabem que pode fazer. Por exemplo, quando tiver sol, especialmente aquele sol entre 10 da manhã e 2 da tarde, você pode pegar uma jarra de vidro, ou alguma garrafa de vidro que você tenha, ou um pote de vidro, e você colocar uma água para solarizar. A água solarizada, ela te ajuda muito, e isso é um outro assunto, né? Para falar, mas ela te ajuda muito a ingerir, então, a vitamina D, que é maravilhosa, né? E também, cuidar do nosso lado espiritual, porque tudo é um conjunto. Nós não somos só um corpo, cabelo, olho. Nós temos Deus dentro de nós. Nós temos uma vida espiritual, nós temos um espírito, nós temos uma alma. E isso aí também precisa ser cuidado, precisa estar bem estabilizado. Precisa estar conectado, para poder nós também passarmos isso tudo para o nosso externo. Nossos cabelos, nossas unhas, nossa pele. Tudo acaba refletindo, não tem outro jeito. Quanto à cor, o maior segredo que as pessoas precisam saber de colorometria, e que eu já falei diversas vezes, já não é mais segredo no meu canal, para quem me acompanha, é o fundo de clareamento. As pessoas precisam entender o que é fundo de clareamento. É aquele fundo residual, você descolorir um cabelo, por exemplo. Você está com o cabelo laranja, aquele laranja é um fundo de clareamento. Aí você está com o cabelo laranja indo para o amarelo, é um fundo de clareamento. E cada fundo de clareamento é representado pela indústria de cosméticos por um número. Então, por exemplo, se o cabelo está acobreado, ele está com laranja e está com vermelho. Ele é um fundo de clareamento do loiro escuro, representado pelo 6.0. Se ele está mais para o avermelhado, ele está no fundo de clareamento castanho claro, ou castanho médio, representado pelos números 4 e 5. 4.0 e 5.0 castanho claro. Se estiver num fundo laranja, nós estamos falando do fundo de clareamento do loiro médio. E se está no fundo laranja indo para o amarelo, nós estamos falando do loiro claro, que é representado pelo 8. Se ele está amarelo, você descoloriu e ele ficou amarelo clarinho, ele está no número 9, está num fundo de clareamento 9. E se já ficou bem palha, quase branco, está no fundo 10, que é o fundo de clareamento mais claro que existe. Todas as bases, todos os fundos de clareamento que a indústria usa como modelo, é baseado na cor de cabelos de pessoas do mundo todo. Então, tem pessoas com fundo de clareamento natural 10, tem pessoas com fundo de clareamento preto. A maioria de nós brasileiros temos uma altura de tom natural 4, 3, por aí, que é o castanho médio para o castanho escuro. Quando nós temos um cabelo virgem, na altura dos castanhos, nós conseguimos clarear esse cabelo usando uma água oxigenada adequada, com uma coloração de boa qualidade. E conseguimos chegar aí num fundo 7, num fundo 8, aí até num fundo 9, dependendo da mistura que você fizer. Mas o que é importante as pessoas saberem? Colorei o cabelo, muitas vezes usando até uma coloração permanente. Passou para um preto, preto azulado, passou para um marrom, passou para um vermelho. Se arrependeu, quer voltar para o loiro que estava antes, ou quer voltar para a cor natural que ela estava antes, não volta mais, né, só crescendo o cabelo, a pessoa tem que entender que qual é a cor que ela quer? Ela tem que ir sempre numa loja que vende produtos para profissionais, para cabeleireiros, porque lá nós temos as cartelas de tons. E aí a pessoa vai olhar. Se ela escolher lá um 7.23, qual é o fundo de clareamento que ela tem que chegar para chegar no 7.23? O primeiro lugar que ela deve pensar é chegar no fundo de clareamento. E o fundo de clareamento, nesse caso ali, é o 7. O primeiro número, sempre da coloração ou do tonalizante, indica o fundo de clareamento que você deve chegar. Então, se o cabelo é colorido, tem que clarear, tem que descolorir, usar um método que clareie, que retire aquele pigmento artificial, para poder você chegar num fundo 7 laranja. E o cabelo tem que estar saudável. Se ele não estiver saudável, se ele estiver todo arrebentado, se ele estiver todo poroso, todo e qualquer tom que você colocar ali para neutralizar, não vai durar nada. O grande segredo para durar uma cor no cabelo, é o cabelo estar hidratado. É o cabelo estar com as escamas fechadas. E não fazendo progressiva. Porque progressiva, ela vai selar, vai fechar por um certo tempo, depois ela abre e o cabelo fica bem mais poroso do que era antes. Então, existem casos que eu super aconselho a pessoa a fazer uma progressiva. Qualquer tipo, seja lá o nome que for, que estão dando para aquele tratamento de alinhamento. Mas existem casos que eu não indico. Como, por exemplo, a pessoa quer ser loira e quer ter um alinhamento. Não vai combinar. O cabelo vai ficar laranja, amarelo, aí fecha a cutícula. A pessoa quer tirar aquele amarelo, não tem como. Vai ter que fazer um processo onde vai estragar mais o cabelo ainda. Por isso que é bom pensar assim. Eu quero ter um cabelo bonito, então eu devo escolher. Eu quero ser loira ou eu quero ter alinhamento? Já mudei de assunto um pouco, mas está tudo dentro. Para ter um cabelo bonito, para ter a cor dos seus sonhos no cabelo, o interessante é você entender o fundo do declaramento. Se você não entender o fundo do declaramento, você vai ficar sempre pensando, mas que cor eu passo? Será que se eu passar tal coisa vai ficar bonito? Vai ficar parelho a minha cor? Não. Só vai ficar parelhinho se você deixar ele no fundo do declaramento, parelhinho, que é o tom desejado que você quer. Se você quer algum tom na altura do 8, você vai ter que deixar ele todo laranja, indo para o amarelo, da raiz até as pontas. Conseguindo isso, aí sim você pode usar um tonalizante de boa qualidade, e aí você vai conseguir manter ele sempre todo daquela cor. Então por hoje era essa a aula, eu agradeço a presença de todos, muito obrigada.